E, Elis, a partir de hoje, a partir de hoje, me dê logo o microfone, por favor. Toda quarta-feira, na abertura do programa, nós teremos a Poesia Gaga. O nosso poeta já está aqui, vem cá. Fala o seu nome para o público. Boa noite, com licença. O meu nome é José Roberto. A poesia de hoje... A poesia de hoje é galgando os caminhos que nós alcançaremos bons triunfos na vida. É só isso. Por enquanto, né? Aí, eu quero mandar agora um alô exclusivo. Depois você manda o alô. Eu quero uma poesia. Você está estreando um quadro novo. A Poesia Gaga. Eu quero que você faça uma poesia. E eu peço a você que faça uma poesia para o nosso público. Bom, é o seguinte. Para mim, fazer uma poesia Gaga, é preciso que eu esteja bem preparado, certo? Porque, psicologicamente, isso aí, eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, sabe? Eu vou dar um tema, então, para te ajudar, tá? Logicamente. Eu vou dar um tema. Fazer amor. Close. Olhe para ali. Fazer amor de madrugada. Passar a noite em claro. Entre quatro paredes, falando de coisas bonitas. No ouvido de uma moça bonita. Isso é que é viver a vida. Tudo que se estende e se responde diante da boa situação, está em relação ao amor da sua vida. Que misturada dá, moleque? Por enquanto, só aí... Só aí... É, erго〜... É, ele é... É, ele é... É, ele é do... É, ele é do...